Fala galera, beleza? Vamos lá então trazer as últimas notícias do Grêmio. Pois é, porque a gente recebeu a informação de que o Kahneman vai ficar fora, nós vamos falar sobre isso por quatro meses. Nós temos que pensar também no Campeonato Brasileiro e tem notícias do Fortaleza, que é um dos aliados do Grêmio na luta contra o rebaixamento. O Atlético Mineiro, que também já fez a sua projeção para esse jogo contra o Grêmio. E também nós temos a notícia sobre a Arena do Grêmio, que vai estar lotada por conta de uma promoção feita pelo Grêmio junto à Arena Porto Alegrense. Vamos falar todos sobre isso agora. Então, me acompanhe até o final aí, dá o like, se inscreva no canal, me dá essa força. Aperta o inscreva-se aqui, fala a gente crescer, porque eu sei que você ainda não se inscreveu. Aperta aqui, inscreva-se, tá em vermelho. Me ajude aqui a bater a meta, chegar rapidinho, 10 mil inscritos. Eu sei que vocês conseguem me ajudar neste caminho, nessa meta aí. Beleza? E é um vídeo patrocinado pela OnexMatch. O link vai estar no primeiro comentário desse vídeo. O OnexMatch, o maior site bakemooker do mundo. Entre no link, se registre, faça o cadastro e transfira o dinheiro para a conta que você vai abrir. E aí você pode brincar de fazer as apostas, inclusive nos três jogos que são importantes para o Grêmio. A vitória do Grêmio contra o Atlético Mineiro, a vitória do Fortaleza contra o Bahia, a vitória do Corinthians contra o Juventude. É isso mesmo, vai lá e aposte e brinque na OnexBet. Vamos lá, gurizada, porque é o seguinte, a gente recebeu a informação da assessoria de imprensa do Grêmio que o zagueiro Walter Kahneman, ele foi marcado a cirurgia no quadril dele para amanhã à noite, no dia 8 de dezembro à noite, ele fará a sua cirurgia, que a gente sabe que está comprando o quadril, vem jogando aí com muito esforço, com dores, por sinal, até no último jogo ele estava muito abatido por conta disso. E quando acaba o jogo, que não acaba aquele resultado, acabando terminando em 1x1, acaba fazendo ele ficar mais abatido, ainda tem até fotos dele exausto no campo, vamos falar assim. Então o Kahneman vai parar por quatro meses, contando já a partir de agora. Então ele ficaria em dezembro, janeiro, fevereiro e março, voltaria o seu retorno, porque o foco dele é o Mundial do ano que vem, ele quer estar apto para poder jogar. Vamos lá então para a gente falar sobre Fortaleza, porque o técnico Voivoda já deixou claro que vai com força máxima contra o Bahia, e a galera está preocupada, porque o Bahia perdeu o último jogo, perdeu para o Cuiabá e tal. E aí eu quero trazer para vocês uma informação que eu trouxe na live anterior, eu quero que vocês comentem aqui embaixo também para mim sobre isso. Fiz uma live ontem e a gente recebeu informação, e eu já tinha passado também, para vocês entenderem por que o Fortaleza entrou com o time reserva contra o Cuiabá e perdeu para o Cuiabá. Porque o Cuiabá também é um adversário que estava brigando na luta contra o rebaixamento do Bahia. Tá, Léo, mas o Bahia não é adversário do Fortaleza, é sim. É sim, porque o Bahia e o Fortaleza, eles vêm duelando na Copa Nordeste por três anos consecutivos. São os clubes que estão ali batendo sempre junto com o Ceará logo em terceiro colocado ali, então esses três estão sempre duelando. Então, eles analisaram da seguinte forma, se o Fortaleza cair, desculpa, se o Bahia cair, o Fortaleza analisou o quê? Que se o Bahia cair, o Bahia vai perder poder financeiro para a próxima temporada. E isso fará com que ele tenha pouco poder para poder ser um adversário forte na Copa do Nordeste. Ah, Léo, tu tá sugerindo isso? Eu disse, não, 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 não. Tem informações reais de lá. Eles estão, sim, querendo que o Bahia caia, porque é um adversário forte a menos na competição, que é a Copa do Nordeste, que é muito importante para eles, porque dá vaga, tem uma grana muito alta, e aí eles perderiam força no quesito de conseguir montar uma equipe muito forte para combater eles, já que nos últimos três anos o Bahia é o principal adversário do Fortaleza. Então pensa nisso, tá? Pensa nisso, torcedor, que isso é real, isso não é notícia, não é sugestão, não é opinião, é informação. Atlético Mineiro, técnico Kuka, deu uma entrevista hoje pela manhã falando que ele precisa respeitar o Campeonato Brasileiro e para isso ele não vai colocar o tal mistão, o tal reservão, como lá em Minas eles gostam de falar, ele vai colocar um time misto entre alguns reservas, alguns jogadores que não venham atuando com frequência, e aí tem uma escalação um pouco mais de frente, que pode preocupar o time do Grêmio, que é o Diogo Costa, Sacha e Vargas podem atuar nesse time, mas isso não quer dizer muito, até porque é questão de entrosamento e tal, mas é um time sim a ser respeitado num jogo que o Grêmio precisa vencer e torcer por dois resultados paralelos. Então o Fortaleza venceria vencendo o Bahia, ajuda o Grêmio, e o Corinthians tem que vencer o Juventude para ajudar o Grêmio também nessa situação. A outra situação que a gente precisa falar, a outra notícia importante, é sobre a atitude do presidente, né? Várias pessoas aí, até o meu amigo Diego Torbis, que ele está com o canal agora, Diego Torbis no YouTube, né? Ele postou um vídeo falando sobre, que conversou com o presidente Romildo, e o Romildo conseguiu negociar com a Arena Porto Alegrense a liberar acesso para sócios, sócios torcedores, então não pagam aí, é só a galera entrar no site da Arena Porto Alegrense e fazer o seu, solicitar quem está em sócio, é sócio, está em dia, o seu acesso liberado para a Arena Porto Alegrense, para o jogo do Grêmio e Atlético Mineiro. Isso tem uma fila de espera, lógico, está acontecendo isso, mas as coisas estão ocorrendo com naturalidade, não está travando o site, não está caindo, então quem não é sócio, precisa comprar, e quem é sócio aproveite essa ideia, essa promoção, porque vai ter mais de 40, está 45 mil pessoas na Arena, esse é o objetivo, para dar aquela força para o time, para dar aquele calor, acompanhar os resultados dos outros jogos e dar aquela situação para os jogadores em campo para entender o que está acontecendo, porque é o último gás, é o último suspiro do Grêmio, é um ambiente muito estressante, mas que todos vão estar lutando para isso, eu confio nos resultados, eu confio que os resultados vão ser paralelos, vão favorecer ao Grêmio, cabe o Grêmio conseguir uma vitória simples em cima do Atlético Mineiro, para que o Juventude e o Bahia percam os seus jogos, muitos amigos estão falando que o Juventude vai empatar com o Corinthians, porque a torcida do Corinthians precisa, quer que o Corinthians vença, quer que o Corinthians derrube o Grêmio, e aí eles entregando o jogo para o Juventude, faça com que isso aconteça. Eu tenho informação de amigo gremista que o Corinthians vem com um time misto para jogar contra o Juventude, mas mesmo assim o time misto do Juventude, do Corinthians contra o Juventude, ele é muito forte. Mas eu não tenho essa informação, a minha informação é que o Corinthians vem com um time recheado sim de titulares, vai dar oportunidade para dois ou três reservas atuarem, mas é para poder dar um retorno, dizer que estão fazendo um rodízio no grupo, que tem outros que podem se machucar, enfim, finalizaria por aí essa situação. Bom, galera, vamos com mais, a gente traz informação para vocês, dá o like, moral, se inscreve, e ative as notificações para poder assistir vídeos. Vem junto comigo aqui, beleza? e eu vou deixar isso aqui. E aí Obrigado.